Manhã no Rio de Janeiro, o ex-presidente João Batista Figueiredo, aos 81 anos ele estava em casa e sofria de problemas renais, cardiovasculares e respiratórios. Os óculos escuros, o mau humor crônico, a franqueza exagerada. É pra abrir mesmo e quem quiser, que não abre eu prendo, arrebendo, não tem a dúvida. Um dia lhe perguntaram como sentia o cheiro do povo. A resposta, para mim era melhor o cheiro de cavalo. O carioca João Batista Figueiredo foi o último dos generais-presidentes. Com seu temperamento explosivo, pôs o ponto final em um longo capítulo da história brasileira, a ditadura militar. Depois de chefiar o extinto SNI, chegou à presidência em 79 e assumiu o comando de um país fervilhante, que exigia a volta da democracia. Seria uma tarefa difícil. De um lado, a reorganização do movimento sindical. O período de greves e prisões no ABC paulista expôs o lado truculento do governo. Do outro, setores militares que não queriam a volta da democracia. Terroristas explodiram a sede da OAB, bancas de jornais e até uma creche. O momento de maior tensão foi o atentado do Rio Centro. Durante um show de comemoração do dia do trabalho, uma bomba explodiu dentro de um puma no estacionamento, matando um sargento. O exército tentou culpar grupos de esquerda. Um inquérito militar foi montado para esconder a verdade. O alvo da bomba era o público do show. Os autores do atentado. Os próprios militares. Em nenhum momento, porém, o presidente abriu mão do compromisso com a abertura. Eu peço a esses fascínoras que desviem as suas mãos criminosas sobre a minha pessoa. Mas que deixem de matar inocentes. No fim, a abertura se concretizou. Os exilados retornaram ao país. A oposição pôde se organizar e eleger governadores. O movimento pelas diretas fracassou. Mas no ano seguinte, o Brasil voltaria a ser governado por um civil. Figueiredo manteve o estilo temperamental até o fim do mandato. Saiu do Palácio do Planalto pela porta dos fundos. Quando deixou o governo, fez apenas um pedido. Espero que me esqueçam. O corpo do ex-presidente João Batista Figueiredo está sendo velado em casa. O enterro será amanhã, às 11 horas, no cemitério do Caju, na zona portuária do...